Oi gente, tudo bem? No vídeo anterior eu falei sobre dois aspectos da mente que atrapalham muito a nossa felicidade. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas que a gente normalmente não dá tanto valor e não acha que afetam a nossa felicidade, mas que realmente afetam. Lembrando que todas as informações eu vi no curso A Ciência do Bem-Estar da Universidade de Yale, e são todos baseados em artigos científicos, estudos, autores que estudam só sobre isso, enfim. Então ele dá primeiro um exemplo sobre o nosso trabalho, que uma das coisas que a gente busca mais no trabalho é a questão do salário. Mas ele fala que uma das coisas que afetam muito a nossa satisfação no trabalho é a gente usar os nossos pontos fortes, nossos dons, nossos talentos naquele trabalho. Então durante o curso a professora mostra várias pesquisas feitas mostrando que as pessoas que usavam seus talentos, seus pontos fortes no trabalho, elas tinham muito mais satisfação pessoal, muito mais até produtividade no trabalho. Se você tem dificuldade de achar seus pontos fortes, o próprio curso indica um site muito sério que realiza esse trabalho de fazer um questionário em que você responde e ele dá seus pontos fortes. Na verdade ele dá uma lista de 24 pontos fortes em geral das pessoas e ele dá o ranking dos seus mais fortes. Aquelas quatro virtudes mais fortes que você tem, você deve explorar, buscar sempre usar no seu trabalho. Mas o interessante de você fazer isso é que você pode usar também essas virtudes que você tem no seu dia a dia, buscar usar mais aquelas coisas que você tem forte. Além disso, o curso aborta mais quatro coisas que impactam muito na nossa felicidade. A primeira delas é a gentileza, né? Então a gente acaba subestimando o quanto fazer bem aos outros ajuda a nossa própria felicidade. Apesar disso não ser o intuito, né? E eu achei bem interessante uma das pesquisas que eles trouxeram, porque era justamente assim, eles davam a pessoas estranhas 5 ou 20 dólares e elas tinham que gastar ou com elas mesmas ou com outras pessoas. E apesar delas esperarem, da gente mesmo esperar que aquela pessoa que ia gastar o dinheiro com ela mesma ia se sentir mais feliz, o que aconteceu foi que as pessoas que gastaram com outras pessoas, né? O grupo que teve que gastar com outras pessoas, eles acabaram se sentindo mais felizes. O interessante é que não teve diferença no grupo que ajudou com 5 para o grupo que ajudou com 20 dólares. Ou seja, não existe um valor que você vai ajudar as pessoas que vai te fazer mais ou menos feliz. O importante é realmente ajudar e às vezes nem é com valor. É mesmo com a conversa, né? Com o conselho, com a escuta, com o diálogo, enfim. Existem várias maneiras de ajudar as pessoas. E eles concluíram também que esses atos de gentileza são mais impactantes quando a gente consegue ver o resultado da nossa ação, da nossa atitude e quando a gente se conecta realmente, quando a gente se sente conectado com aquelas pessoas que a gente está ajudando. Isso impacta mais ainda a nossa felicidade. Um segundo aspecto que ele aponta que também influencia muito na nossa felicidade são as conexões sociais que a gente tem. E o interessante que eu achei é que a família, os amigos, relacionamentos impactam muito. Mas não só isso. Conexões aleatórias que a gente faz também com pessoas que a gente conversa, ou pessoas novas, ou até mesmo nem precisa conversar. Até mesmo um sorriso, um contato visual. Tudo isso impacta também na nossa felicidade. Todas essas formas de conexão social. O terceiro aspecto que eles apontam que influencia também muito na nossa felicidade é o controle da mente. A gente sabe que hoje a gente passa a maior parte do tempo com a mente vagando por vários outros lugares que não é o aqui e agora. E de acordo com as pesquisas aqui que a curso apontou, cerca de 46,9% do tempo que a gente está acordado, a gente passa pensando em outras coisas que não são a experiência que a gente está tendo agora. E para melhorar isso, tem a questão da meditação. Que ele aponta como uma prática muito benéfica em termos de felicidade. Eles apontaram até um estudo de Harvard que mostrou que a meditação aumentou a substância cinzenta do cérebro. Melhorou a cognição. Então, assim, é muito benéfico. Os efeitos duram não só quando você está na meditação, mas também durante o resto do dia. Por fim, ele fala que o que melhora muito a nossa felicidade também são práticas saudáveis de sono, um sono satisfatório, e também exercícios físicos. Eles apontaram uma pesquisa super interessante de exercícios físicos para o controle da depressão. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Eu achei muito interessante esse curso. Se vocês quiserem mais algumas informações, podem falar comigo no direct, tá?